A EZTEC apresenta a Cidade Maia, um bairro planejado, incrível, com praça de 5 mil metros quadrados ao lado do shopping. Condomínios independentes com lazer completo e apartamentos de 38 a 154 metros quadrados. E o financiamento direto com a construtora. Visite os decorados. O Cidade Maia é incrível, tá prontíssimo pra morar. São 5 condomínios independentes, todos com lazer de clube. E vai de 1 a 4 dormitórios, de 38 a 154 metros quadrados. E todos os unidos com uma praça central maravilhosa, com muito lazer pra você. Você está coladinho ao Parque Shopping Maia, você está coladinho também ao Bosque Maia. Além disso, você está no eixo mais desejado e cobiçado aqui de Guarulhos, que é formado pela Paulo Facine, Bartolomeu de Carlos e Salgado Filho. Então você tem a oportunidade de morar no empreendimento mais extraordinário da cidade e com preços e condições imbatíveis. Você pode pagar aqui, olha só, até 30% mais barato do que São Paulo. E além disso, com uma entradinha pequena, apenas 10%. Se você vender seu carro, automaticamente você já consegue comprar um apartamento aqui. Fácil, fácil. Você pode morar no Cidade Maia. Está pronto para realizar o seu sonho. Nós estamos aqui na vida Bartolomeu de Carlos, esquina com a Roca Panema, telefone 3135-560. Você pode acessar o nosso site. Que é ezetec.com.br. É o Cidade Maia, com preços e condições imperdíveis. Mais um Ezetec pra você. É isso aí, vem.